Amiga, eu não entendo. Eu não consigo perceber porque que a minha filha Fernanda me odeia tanto. Aonde foi que eu errei? Eu me lembro, andávamos felizes, brincando agarradinhas, de mãos dadas, pelo jardim zoológico. Ela sorria tanto com os macacos. Era tão feliz. Eu me lembro, bons tempos, aquele em que ela sorria. Hoje, de cara amarrada, tão infeliz, ainda diz que a culpa é minha. Mas eu não acho certo ela querer viajar com o rapaz que ela não conhece, não sabe quem é. Ainda mais para a Tailândia. E se alguma coisa acontecer? Já sei, proibi. Ela não vai. Um dia, eu sei, um dia ela vai ser mãe. E ela vai entender as minhas razões. Tenho fé que um dia seremos grandes amigas. Para o teu amor, não tenho tudo. Desde a minha sangue até a minha essência... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.